Vou começar aqui criando uma aplicação nova do Netuno, vou chamar ela de um nome esquisito e tá feito. Agora, para inicializá-la, Netuno Server, iniciar aqui essa tal nova aplicação. Então, aqui, com isso, inicializando, deixa eu ligar aqui a porta do Netuno, então, o Netuno executa aqui nessa porta, né, que eu tenho umas portas meio estranhas agora, tá aqui a aplicação. Então, como eu vou criar aqui uma aplicação React do início, vou criar frontend fora e vou começar, então, aqui pela parte da criação do frontend. Então, vou voltar aqui atrás, vou parar tudo e vou entrar aqui agora dentro da minha app. Então, aqui dentro do... aqui. Então, aqui eu vou criar uma pasta... criar uma pasta não, vou executar, criar aqui uma aplicação do React. Então, o npx create react app, né, a gente vai chamar de website. certo. Então, aqui eu começo a criar e já vou ir abrindo aqui o Visual Studio Code. que eu vou ter que ver aqui... Ok. Enquanto ele vai criando... Esse processo demora sempre um bocadinho. Você já sabe se fazer de cor, né? E aqui, já tá o meu Visual Studio Code aqui com a app aberta. Então, eu tô aqui com o Visual Studio Code dentro do browser e aqui na pasta do website é o que ele tá criando, ali atrás. Já criou mais arquivos. E tá feito. Já terminou de criar. Então, agora, eu venho aqui no package.json, não tem aqui quase nada, né? Não tem aqui poucas dependências. Então, agora, eu vou criar o... o ant. E tem que pôr aqui o... o... o "-s", pra ele registrar aqui nesse... nesse arquivo do package.json. Vou pôr aqui numa aba melhor. E também vou fazer o npm install "-s", aqui do... do serviço do Netuno. Que ajuda aqui a fazer a comunicação com o back-end na pasta do front-end, né? É o cliente aqui do serviço do Netuno. E também preciso de outras... aqui do... o anti-design, precisa do craco. Esse craco less traz as dependências, costuma dar esse erro. Aí é o "--force". Tá aqui o alerta. E ele instala aqui. E também vou adicionar de seguida o React DOM, que é pra conseguir ter a navegação em páginas aqui na aplicação React. Vamos ter aqui duas paginazinhas, uma pra tirar a subscrição e outra pra fazer a subscrição. E agora, o npm install "-s", do react-router DOM. Aqui tá feito. Pronto. Agora, se eu venho aqui no meu package, como... Estranho. Apps.me... Ih! Eu fiz no lugar errado. Eu fiz na raiz da app. Ele criou aqui. Então, como é que se corrige isso? Hum... Isso é um problema. Então, como é que se corrige isso? Tá aqui, agora, na minha raiz. Tá aqui tudo sujo. Tem aqui um npm módulo aqui atrás e aqui um package.j São coisas tudo erradas. Pronto. Então, eu vou pegar aqui essas... Não. Dá pra... Então, eu posso copiar essa parte, que tá aqui nas dependências, né? E coloco aqui nas dependências aqui do... Do outro JSON aqui do website. Aí, agora sim, venho aqui atrás e faço... Esse comando é perigoso. No modules, que é aqui da raiz da app. E... E apago aqui esses dois. Só que eu pondo aqui no JSON não vai fazer efeito. Então, eu tenho que entrar dentro da pasta do website e correr o npm install. E tem que pôr o menos menos force pra garantir que aquele erro do craco não acontece. Então, agora ele vai ficar aqui instalando e vai embora. Como tem aqui esses novos, ele vai instalar. Então, o que acontece? O craco, pra ele funcionar bem, tem que trocar aqui esses comandos aqui por craco. Esses aqui são os que vêm padrão com a app do... Do react, né? Então, eu troco aqui. E o craco também precisa... Que lá na documentação do ondesign tá lá isso. Precisa aqui de um craco config. Config. Config.js. Feito isso, é preciso colocar aqui um código. Que é criar aqui a estrutura do... Do... Do crack. Do anti-design crack. Tem aqui... Uma documentação criando a app react raiz aqui. Eles tem aqui uma série de explicação. E aqui é o que eu acabei de fazer. Destrocar aqui o executável. E tá aqui. Essa parte aqui que eu crie. Que é o craco. Esse craco config. E então, vem aqui e colo aqui esse conteúdo. E agora aqui dá para substituir as cores do anti-design aqui por outras, customizar aqui as cores. Feito isso, agora eu posso trocar aqui o CSS para less. Então eu já vou fazer isso e vou testar, iniciar para ver se funciona. Vou trocar aqui para less e less. Aqui nos importes também é importante, senão não vai dar. E aqui também, ok? E agora eu vou fazer aqui um npm start, só para testar. Então, vamos ver se o frontend está funcionando. O que você está fazendo? Você está começando uma aplicação do zero atualmente? Exatamente. Uma aplicação do zero, ou seja, está aqui tudo vazio, né? E aí estou fazendo aqui uma app React completamente vazia. Mas isso é com os moldes do Netuno, né? Com anti-design, essas coisas todas. Sim, ou seja, seguindo as receitas, a receita base que a gente costuma usar nos projetos com o Netuno, aqui mais com o anti-design, mas se fosse usar outra framework e tal, ou seja, estou aqui com um React cru, só que eu já adicionei nele o anti-design e outras dependências, né? Então, por exemplo, posso testar se o anti-design está funcionando ou não. Então, vou fazer aqui um import. Import do botão do anti-design. E vou pôr aqui por baixo. Vou pôr aqui um test. Test antes. Vou pôr onde dá erro até trás. Mas vem aqui, eu não estou com... Pronto, ele não está acostumizado, não está com o estilo normal do anti-design, né? Me faltou aqui um passo. Ele diz aqui que é para fazer esse import. Import, que eu não fiz. Então, vou pôr esse import, vou pôr aqui no app. Vou tirar essa tralha toda. Não, não vou precisar disso. Aí, se eu vier aqui, como eu estou aqui no container, estou com problema com as portas. Não está bem mapeado. Pronto, agora já está aqui com o estilo do anti-design. Aí, o que é que me acontece? Eu não preciso disso tudo aqui. Não preciso de nada disso. Esse aqui é o exemplo que o anti-design traz. O logotipo também para já não. Aqui o anti-design vai dar jeito, porque eu vou importar aqui o layout. O anti-design vai dar jeito, porque eu vou usar o react-dome, que eu já instalei aqui. Está por aqui. Aqui o react-router-dom. E para que serve o react-router-dom? Já ouviu se falar ou não? Não. O router, não. O DOM é a aplicação base de todas, o importe base de todos os componentes, não é? Não. O DOM é nível do HTML. Ah, ok. Sim, isso aí é o DOM do... Ou seja, os elementos, quando o browser processa tudo que é visível aqui, todos os componentes aqui. Não é componentes, mas são mais elementos do DOM. Que é constituir a página. E o react também tem o react-dom, né? Que está aqui. E esse aqui é outro. É o react-router. A grande diferença está aqui, nesse router. Então, esse router é basicamente para a gente conseguir ter aquela navegação de páginas aqui no react. Ou seja, a gente consegue clicar, muda o endereço e ele mostra outro conteúdo. Então, para fazer isso funcionar, esse react-dom é o aqui muito, muito, muito utilizado. Cadê o meu código? Está aqui. Então, aqui, eu já tenho que importar do layout, né? Aqui da minha app. E agora eu vou importar aqui o browser-router, que vem aqui do react, né? Já está aqui, router-dom. Também eu vou importar aqui as rotas dele e o route. Aí, como é que se utiliza ele? Então, ele tem aqui, primeiro eu coloquei aqui esse, né? Esse browser-route. Esse aqui tem que estar logo na raiz. Tem que ser o principal. E aí, aqui dentro, eu vou pôr aqui um div, eu gosto de pôr aqui um div, só para caso a gente quiser fazer uma martelada aqui e forçar alguma coisa em CSS daqui à mão. Aqui dentro do div, eu criei aqui o tal layout do ant, vou pôr ele em cima. E depois aqui também vou pôr o layout-content aqui do ant-design. E aqui eu vou pôr as rotas dele. Enquanto não tiver tudo configurado aqui, nem dá para testá-lo. Ele não vai, ou seja, se eu ver agora como está a app, isso aqui vai estar completamente vazio, não tem nada. Então, aqui dentro das rotas, vou criar aqui um barra e aqui o element vai ser o meu componente React que vai processar o conteúdo da página, entendeu? Então, o que acontece? Eu não tenho ainda esse componente, então eu vou criar aqui uma estrutura, que é o page e aqui dentro, aqui o home e aqui vai ter o meu componente React. Então, aqui posso retornar aqui um h1, por exemplo. E agora o que falta? Falta importar aqui. Aqui não, aqui. Porque aqui ele não existe. Deve estar me dando o erro de compilação aqui atrás, parece que falta o home. Não está definido. Aqui na linha 18. Então, na linha 18 está me faltando aqui o home. Olha, olha, então Marlos, tudo bom? Estou rodando. E aí, meu? Então, estou criando aqui uma aplicação raiz desde o início e o início aqui da configuração do React DOM e por aí fora. Então, aqui eu já criei aqui um componente para ser a nossa página e falta só importar aqui para por isso funcionar. O pessoal aí não sei se perdeu com o horário. Vamos ver umas baixas. Com isso, agora já deve funcionar aqui. Pronto, já tem aqui o meu home. Então, se eu quiser criar outra página aqui no código, então é simples. Esse caminho aqui é essa barra que supostamente tem aqui em cima. O browser acaba por mandar sempre por trás. Então, vou criar aqui outra página aqui no React, que vai ser o unsubscribe. Não vou fazer essa página agora, mas é só para ficar já de exemplo. Vai ser em uma seção mais à frente. Meu folder. E aqui eu vou criar aqui o index. Agora eu vou copiar aqui o conteúdo do componente para aproveitar aqui esse nome e dar um subscribe. Então, agora, se eu pôr aqui na URL... O que aconteceu aqui? Ah, claro. Está estourando aqui atrás porque faltou importado. Então, eu tenho que importar aqui. Agora sim. Então, se eu pôr aqui agora unsubscribe e muda aqui o conteúdo da minha página. Então, isso permite também. Eu tenho aqui, por exemplo, imagina o meu header. Então, se eu tiver aqui o header, depois você podia fazer aqui a questão do menu. Essa parte seria fixa e essa parte aqui em borda de baixo é que vai mudando. Então, isso tem a ver com aquela parte do cluar também, lá da navegação das páginas e tal. Então, como eu estou aqui construindo do zero, tem que ir essa parte. Agora eu vou criar aqui uns componentes que vai ser o formulário para fazer o registro na baseada dos emails. Então, eu vou criar aqui os componentes e aqui... subscribe. Por que eu vou fazer isso aqui assim? Porque se eu quiser levar essa parte para outro projeto, essa parte é a que me interessa. Vai ser a parte principal aqui para fazer a subscrição de newsletter em outro site, se eu quiser reaproveitar, está aqui isolado já em um componente. Apesar de aqui, nesse exemplo, vai ficar apenas aqui na homepage. Então, aqui... Vou criar aqui esse... aqui o subscribe. Subscribe. aqui no anti-design, pegar aqui o exemplo de formulários. Já tem usado alguma coisa disso? Vamos lá, no projeto, alguma coisa assim? Do anti-design? Não. 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 Eu acho que está desmontado, né? Ah. Eles usam bastante o... É de interface, né? É o material. Uhum. Do anti-design... Não... 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 Sim, o material também acaba por ser muito bom. Uhum. Já tinha aqui essas linhas. Tá. Pronto. Então, aqui eu vou simplificar muito. Porque isso aqui, tudo isso aqui, não... Não... Não interessa. Aqui, é demasiado coisa. Uhum. Eu vou diminuir aqui a identação também. E eu vou tirar aqui isso aqui. Não preciso. Password também não. Vou deixar aqui só o input, e aqui eu vou trocar para e-mail, 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 e aqui vai ser a parte do envio, então agora só falta importar aqui na home para começar o formulário aqui a funcionar, funcionar mais ou menos né, apareceu, caramba, eu tô com problemas com isso aqui, então aqui vai ser subscrita, pronto, já fez o import aqui em cima automático, que é bacana, e vai embora, vamos lá ver, aqui crashou, porque deve ter faltado aqui, pronto, faltou aqui esse método do onFinish, vou aproveitar aqui. Copiei do TypeScript, costumo trazer aqui umas coisas a mais. Então já tá aqui o formulário, se eu escrever, ele meio que não envia pra lado nenhum, que não tá implementado, então agora, pra enviar os dados, eu preciso ter também uma estrutura de dados pra guardar essa informação, pra onde eu vou enfiar aqui os mails, eu vou só colocar aqui uma margenzinha à volta, então aqui, vou criar aqui um novo arquivo, winix.less, e vou criar aqui um divizinho, subscribe, e vou pôr aqui um padrinho, quadrinho, pronto. A nível do Frontier, a gente não vai muito mais longe, mas é só pra ter aqui a coisa mais ou menos funcional, não aplicou, ah, faltou o import, claro. Pronto. 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 Agora, a nível de dados. A nível de dados, a ideia... Ah, tem o Netuno parado, ok. Então eu tenho que pôr aqui agora o Frontend integrado com o Netuno. Então, o npm tá aqui no Website, a ideia é, quando iniciar o Netuno, também iniciar aqui o Website. Então, pra isso, tem aqui a parte dos comandos, onde é possível colocar aqui outro comando, já tem aqui o do UI, vou copiar aqui essa base. aqui vai ser a pasta do Website, e aqui é o npm start. Há uma situação que, às vezes, é preciso. No meu caso, eu tô aqui com um container e tal, apesar que não vai funcionar bem. Mas pronto. Eu teria que dizer a porta externa que eu tô trabalhando pra dentro do npm. Então eu posso definir aqui umas variáveis de comando, que às vezes o npm precisa. E, nesse caso, ele tem aqui um WS Sockets, mas isso não tá funcionando direito. É que falta mais uma configuração no Frontend, mas eu já vou por aqui e já fica. E agora é iniciar o Netuno. Então eu vou parar aqui o npm start que eu tinha corrido a mão, vou andar mais pra trás aqui na raiz do Netuno e iniciar o server com a minha app. E agora deve iniciar também aqui o Website. Pronto, já tá iniciando aqui a parte do Website. Já chegou integrado com o Craco. Então assim, já deve estar funcionando. Esse aqui não precisamos. Pronto, tá aqui. Então qual é a ideia? A ideia vai ser ter aqui uma estrutura que a gente vai ter o mail quebrado. Então a gente vai ter um formulário pra ter o domínio e outro formulário pra ter a conta de e-mail. A conta de e-mail é o que vem antes do arroba, né? E vou montar aqui o modelo de dados todo em inglês. Por que que eu vou fazer isso? É porque, por exemplo, quando a gente vai mandar e-mails pro Gmail, não convém a gente mandar mil... Se a gente tem mil e-mails, por exemplo, na nossa base de dados, não convém mandar mil e-mails, né? Então convém a gente usar aquele campo do BCC e agrupar. Então, separando aqui já na base de dados facilita depois essa filtragem, né? Tá tudo certo. E aqui agora, na conta, vou fazer uma ligação com o domínio. E aqui vai ser não nulo e vou linkar aqui com o meu domínio. Ok. E aqui também vai ter um campo nome que vai ser o nome da conta. Na realidade, isso aqui convinha ser primeiro o nome, né? Depois do domínio, pra ficar mais lógico. Então, eu já acerto isso. E aqui no domínio, aqui o name é not null e domain e primary key. Ou seja, a gente não quer dois domínios iguais. Aqui só vai ter um Gmail. Só que aqui não pode ter nada pro primary key, porque a gente pode ter domínios repetidos e nome de contas também repetidos. Então, a gente tem aqui uma estrutura mais ou menos simples, né? Então, como é que a gente vai receber agora os dados? Vou criar aqui um serviço, aqui no Netuno, pra receber essa informação. Então, que vai ser aqui o subscribe e aqui o post. Ou seja, o nome do serviço vai ser com o subscribe e o método que ele vai receber aqui do tipo post, né? Então, o que nós vamos receber aqui do frontend é um campo que vai ter aqui o email. Então, no backend, quando cair esse email, a gente tem que partir ele no meio, né? Separar pelo arroba e guardar aqui nas respectivas tabelas. Então, aqui primeiro. Então, vou fazer aqui o const, email e hack. É pra pegar o parâmetro que vai ser recebido. GetString, email. Ok. E aqui, vou pôr já um out.json. Aqui um result.true. Aqui, vou só pôr aqui um log pra já. Se vem aqui uma aí. Então, aqui no frontend, falta agora enviar essa informação ali pro backoffice. Então, o envio vai ser usando aqui aquele componente do Netuno, né? Que foi instalado aqui no package.json do website, que é o service client, né? Que é esse daqui. Então, se eu colocar aqui, no Google já abre. E o service client tem que fazer uma configuração pra definir aqui qual é o endpoint da nossa API, né? Da nossa camada de serviço. Então, esse endpoint eu vou pôr aqui no website, no index, logo no início de tudo. Pode estar, podia estar em outro lugar, mas isso aqui só convém executar uma única vez. Podia estar na app também. Então, qual é o meu endereço do Netuno? Porta 90, no meu caso, termina, né? Mas eu tenho aqui umas portas estranhas. Então, é assim no meu caso. E daqui pra sempre, a gente vai ser subscriber. Então, nisso, esse caminho que vem a seguir, eu vou colocá-lo aqui na chamada. Então, pra eu chamar ele, tem aqui uns exemplos. Deixa eu pegar aqui já um exemplo mais ou menos pronto. Ah, primeiro temos que fazer o import, né? Que tá aqui em cima. Então, esse import vem aqui antes. E agora chamar aqui da forma aqui do post. Aqui vai ser subscribe. Aqui, o anti-design, ele manda a informação toda do formulário. Eu já tenho aqui o campo chamado e-mail. Então, vai vir um objeto com campo e-mail. Já coloca aqui direto. É que esse jace eu tô retornando um result. Não era preciso, né? Só pra ficar certinho. E agora, fazer aqui um teste. Deixa eu pegar aqui. Enquanto que tem aqui os erros do WebSocket que não tá conectando bem. Deixa eu pôr aqui por baixo que é melhor. Pronto. Vê se correu bem. Ok. Não tá definido. Isso não tá definido aonde? No index. Então, aqui no index, na linha 7. Falei o import lá no index. Vou copiar daqui então. Index. Pau. Perfeito. O React já cria a app assim, mas convém que esse import fique aqui no fim. Primeiro importa o que é coisas externas e o que é código interno e o less é sempre por último. É melhor ficar nessa ordem. Se eu mandar aqui qualquer coisa. Ele mandou. E recebi aqui do outro lado, né? Então, meu email. Pau. Isso não tá bom. Porque primeiro que tá permitindo que o utilizador coloque aqui qualquer coisa, né? Coloque aqui um email válido. Então, pro utilizador ser obrigado a enviar um email correto, né? Que seja... Pelo menos cumpra os padrões de email. Não dá pra saber se o email realmente existe ou não. Mas dá pra obrigar, pelo menos, que esteja no formato correto. E aí tem aqui a regra do design que ele já suporta um type. Dois pontos, email. E aqui o message. Vai ser... Em... 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 Por exemplo. Aí agora... Olha, acho que agora fez o refresh bem. Espera lá. Será que tá funcionando? Tá? Ok. Então pronto. Não tem que estar fazendo isso antes. E também reparei que tá funcionando. Preparou aqui os erros do websoft. Boa. Assim é mais direto. Então agora... Já... Já era. Ok? Então aqui eu vou... Depois usar aqui o meu email. Pronto. Agora foi. E... Chegou aqui. Agora... Pra... Ahm... Guardar na base de dados. O que é preciso fazer é... Ahm... Primeiro passo. Eu tenho que quebrar aqui o email, né? Então... Ahm... Em JavaScript tem aqui várias funções pra trabalhar com o string, né? Ahm... E aqui como a gente tá aqui com o JavaScript, fica fácil. Vou chamar aqui de email.parts. E vou pôr email.split, que ele quebra string, né? Aqui pelo arroba. Tem também uma forma de validar aqui no back-end se o... Se esse parâmetro é... Vem como email ou não, mas eu vou fazer isso numa próxima sessão. Que é usar aqui o OpenAPI. Ahm... E aqui vai ser a conta. Então a conta vai ser o primeiro elemento desse... Desse array. E o domínio vai ser o segundo, né? Então, vou testar aqui. Ahm... Accounts... E aqui o domínio. Então agora quando envio, também foi com sucesso. E quando chega aqui atrás, tem agora separado. Então agora eu já posso pensar em pôr na base de dados, né? Então... Há uma forma que... Pra simplificar a inserção em base de dados. Mas, por exemplo, pode ser feito da seguinte forma. Há... 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 Primeiro, vendo se existe, né? Um domínio. Pra não inserir direto. Então, db.query. E aqui... Eu vou usar aqui o... Ao contrário que eu prefiro. Há... 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 Como eu só quero um... Só... Só um registro. Então, eu coloco aqui o QueryFirst, né? Então, se o domínio existir... Let... Db... Db... Domain... Id... Eu vou guardar aqui o id do domínio, ele vai começar como zero. Então, se existir, vou apanhar o id, o parâmetro id, que é retornado. Esse aqui é o id. E se não existir, aí vou ter que fazer o create, o insert. Vou dar bem insert. E aqui é no formulário do domínio. Pronto. Então, aqui tem que criar a estrutura que eu estou à espera lá na base de dados, que basicamente só tem um campo, que é o name. Então, o name do domínio vai ser isso aqui. Então, e agora eu vou pôr aqui, domínio. Vamos ver aqui qual é o número que ele vai ficar, se funcionar. Parece que foi. Resulto true. E aqui está com o número 1. Então, esse número 1 é o id na base de dados. Se eu vier aqui na base de dados, domínio, pesquiso, está aqui. Então, já está inserindo aqui, já está inserindo bem. Agora, eu vou melhorar aqui um pouco o aspecto aqui no anti-design. Vou pôr aqui o notification, que está ali feio, a gente tem que ficar vendo o consolo. Então, aqui eu vou pôr aqui a notificação. Essa notificação tem ali no anti-design, tem lá o exemplo. Mas é notification e aqui passa o tipo, pois aqui é um objeto. E aí, aqui tem a mensagem. Eu não preciso de aspas. Aqui vou pôr que, sei lá, falhou. E aqui o description. Aqui. Something. Submission. Ok. E aqui, vou copiar aqui. No caso, sucesso. Deixo de ter essa consola, que é o que está aparecendo aqui. Fica mais limpinho. E aqui vai ser um success. Um. 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 Ok. Foi subscrito com sucesso. Está já atualizando, em princípio. Vamos ver. Outra vez. Se eu fizer outra vez, ele não pode inserir na base de dados, né? Por isso tinha lá o if. Ok. Já está funcionando bem. E não está dando erro. Está aqui sempre um, bom. Pegou. E aqui no sistema está sempre o mesmo. Está correto. Então, agora, falta inserir aqui outro, cadê aqui o post. Falta aqui guardar, então, a conta. Para guardar a conta, eu posso fazer diferente. Isso aqui eu fiz aqui a validação, mas eu podia pegar aqui o id também, com outro comando que tem aqui no Netuno, que é o db.insert if not exists. Então, esse aqui, ele já faz, basicamente, uma lógica de if lá dentro. E aqui eu só passo qual é o formulário que eu quero inserir. E aqui eu passo os parâmetros desse formulário. Então, aqui eu vou ter o name, o name da conta. Mas também, não, accounts. Mas também tenho o domínio. Isso aqui. Então, com isso, se eu guardar de novo, foi. E se eu venho aqui na conta, não, aqui atrás, faço aqui um search, pronto, já está aqui inserido. Ficou bem relacionado, ok? É interessante ter aqui quando é que a conta foi guardada, foi criada. Então, eu vou criar aqui uma coluna, que é desde quando ela foi criada. E aqui um datetime, aqui not null, com a data atual. Apesar de ter lá a data atual, funciona mais na interface. Aqui, tem que fixar. Aí tem o db timestamp. A gente pega aqui o momento atual. Se eu testar agora, ele foi. Mas aqui eu vou fazer um refresh para pegar a coluna nova que foi criada. E aí já tem aqui agora a coluna. Ele inseriu duas vezes. Ah, porque aqui permite, exato. Porque aqui eu não estou validando. Ah, a data muda. Pois é. Então, aqui tem uma falha. Aqui nesse caso, eu vou ter que fazer como aqui o domínio, no fundo. Então, para fazer aqui como o domínio, vou pelo menos fazer assim. E então aqui vai ser accounts. E aqui vai ser, eu dei um name também. E aqui o domínio. E o domínio é aqui outro. Account vírgula, o outro parâmetro. Como é muito comprido, vou quebrar aqui. Fica mais claro. Então, somente se não existir a conta, é que me inserem na base de dados. Por causa da data, eu não bloqueei aqui. E aí eu não preciso desse if not existes. Vai, logo assim. Tá, mais uma vez se funciona. Ok, foi. E aqui, já não deve ter três. Ah, só faltava. Deixa eu apagar agora. E criar outro. Sucesso. E aqui, mantém sempre um. Então, agora o que falta aqui é só enviar o mail. Então, para enviar o mail aqui no Netuno, tem aqui uma documentação. Que é o... Aqui do envio de mail. Depois vamos elaborar mais aqui. Aqui é todo o processo. Mas o envio de mail está aqui. E tem aqui esse exemplo de configuração. Tem aqui com Gmail e tal. Então, vou pegar aqui esse exemplo. E vou pôr aqui na minha configuração aqui da minha app. Cadê? SMTP. SMTP está aqui. Então, agora tem que configurar aqui com a minha parametrização. Então, a minha parametrização aqui. Pronto. Acertar aqui SSL e tal. A minha conta. Eu vou enviar aqui de uma conta de demo aqui do Netuno. Que está aqui nesse servidor. Aqui é demo. Depois eu hei de trocar essa password antes que façam aí spam da vida. E pronto. E essa parte aqui está feita. Então, agora aqui no código para enviar o mail. Tem aqui alguns exemplos. Esse aqui serve. Então, aqui no post. Depois que criou com sucesso. Está tudo feito na base de dados. Eu não preciso aqui sujar o log com isso. Então, a gente inicia aqui o SMTP. E aqui no SMTP. O que é importante? Dá para já ter. Ou seja. Aqui na configuração. Cadê? Não é esse. Não precisa. Esse aqui. Aqui na configuração. Eu já posso definir alguns parâmetros aqui do SMTP. Inclusive o front, o subject, até a parte do conteúdo, o tool e por aí fora. O front é o que me interessa aqui para não estar sempre colocando via código. Então, vou pôr aqui que é o mesmo aqui da conta. Então, vem vender. Senão, vai ir vazio. Fica estranho, né? Receber um mail com front vazio. Pronto. Depois eu posso carregar aqui os outros campos que me interessam. Então, os outros eu vou carregar via código. E para já nós vamos ter aqui um template HTML. Vai ser um pouco mais cru. Então, aqui, vou pôr SMTP ponto o destinatário, né? Ou seja, para quem vai receber o email. E esse quem vai receber o email é o que foi preenchido. O que a gente recebeu aqui. E também sempre pôr uma versão de texto no email, que é a versão mesmo do texto plano, né? Daí, caso a pessoa tenha a visão em HTML desligada. Isso aqui é uma coisa muito antiga, mas convém ainda manter esses padrões. SMTP. E aqui o conteúdo HTML, que é melhor. Então, em JavaScript, já fazia esses strings assim. Então, eu vou criar aqui um div. E aqui dentro, um h1. E aqui um p. Subscription. Algo assim. Tá feito. Tá feito? Não. Ainda falta fazer aqui o SMTP ponto send para me mandar. Então, toda essa parametrização aqui antes foi a forma de carregar. Aqui os parâmetros. E depois aqui o send envia. Fazer aqui um teste. E é rápido saber se funciona ou não. Porque o envio do email leva algum tempinho, né? Não é imediato. Falando nisso. Não é imediato. Acho que me faltou aqui uma coisa aqui no frontend. Que é o loading. Pois, faltou aqui o meu loading. Ou seja, se eu estou carregando o botão, convém eu demonstrar para o utilizador que esse botão está sendo processado, né? Então, eu vou criar aqui um useState. Que aqui no React agora é importante. A lógica do... Do... Do state. E aqui react. E aqui no useState, vou fazer aqui um loading. Loading. E vai iniciar como falso. Então, o state. Quando o formulário começar a ser processado, indica que está sendo processado. Então, passa para true. E quando termina, aqui ou aqui, passa para falso. Aqui veio a resposta do servidor. Com sucesso ou com falha? Então, aqui, eu coloco agora a indicação no botão. Que o Antidesign suporta. Aqui o loading. Aqui o igual. Loading. Limpou aqui. Vamos ver se ele vai. Então, se ele engasgar aqui, é bom sinal. Olha. Em princípio, está enviando. Vou abrir aqui o meu Gmail. Ok. Deixa eu ver se eu recebi. Já está aqui. Só que veio aqui com um problema. Não, esse aqui é antigo. Não é esse. Ok. Acho que é esse aqui. Então, tem aqui o mail. Que veio mesmo agora, a zero minutos. Tem aqui um problema. Não tem aqui o subject. Não tem título. Então, para corrigir isso, faltou ali um parâmetro. Aqui no post. Exato. Falta aqui o subject. Então. Vou colocar aqui antes. E tentar de novo. Tanto mesmo que existe na base de dados, está garantindo que você está inserindo um. E. Agora aqui, ver se. Se agora vem bem. Já foi. E aqui agora, já tem aqui carregando. Já vem aqui tudo certinho. Ok. Portanto, é isso. A nossa base de dados começa aqui a tomar forma. Ainda falta mais estrutura. Porque a ideia vai ser depois de gerir aqui com o template de envio, agendamento do envio e por e fora. Depois fica aqui para as outras sessões. E também o tal unsubscribe, né? Que é suposto a pessoa receber um link para poder tirar a subscrição. Poder cancelar, caso queira. Isso acaba por ser uma integração que é muito comum. Você precisa fazer. Acaba que há servidores externos, né? O MailChimp. Há muitos providers aí de e-mail que fornecem. Mas numa aplicação pequena, num site pequeno. E reduzir custos. Pode fazer esse sentido. Implementar. E não é assim tão difícil. A gente vai ver isso no futuro. Ok. Alguma dúvida? Algum esclarecimento? Tranquilo? Curtíssimo, Marcos. Ali da configuração, comparado com as outras linguagens. O que achas? Do processo? Bem tranquilo, né? São poucos passos, na verdade, né? Por olhar ali até as configurações, né? Sim. Mas eu gostei. Não sei por que no início, na primeira vez que eu tentei... Essa é... A gente também tentou fazer, né? Não. Não, durante a formação do Cloar, não. Isso foi só o envio do formulário e guardado em base de dados. Ah, isso. Só o envio do formulário. Ou seja, só guardava até aqui. O modelo de dados que a gente vai criar vai ser mais complexo. Vai ter aqui, pronto, a estrutura da mensagem. Pra ter a mensagem aqui no formulário pra enviar por mail. Vai ter lógica de templates. A gente só fez essa parte aqui, né? Depois, categorização, também ter... Conforme os mails vão se registrando, a gente tem um parâmetro que diz o tipo de categoria que é cada mail. Pode ter múltiplas, né? A gente vai fazer aqui essa inserção. Aí depois, quando enviar, enviar pra mails de certas categorias. E o envio, depois vai ser com o Chrome Job, que depois fica processando e vai fazendo o envio automático, né? Então, quando criarmos a mensagem, vai ter aqui um campo que é o agendamento, né? Que é esse aqui pra colocar uma data. Quando é que começa a disparar? Aí, pessoal. E falta aqui, nesse exemplo, falta aqui a outra tabela que é do registro de cada conta que foi enviada já o e-mail, né? Pra não enviar duas vezes. Pronto, daí a gente vai entrar na parte dos Chrome Jobs também aqui do Netuno e por aí fora. Ok? Essa configuração que eu fiz do mail não precisa reiniciar o Netuno, mas há configurações que precisam reiniciar. Então, não é sempre que... Às vezes não funciona, a gente tem que lembrar que tem que reiniciar o Netuno. Então, pronto. Então, olha. Boa noite. Então, vai. Até pra semana. Um abraço. Falou. Tchau, tchau.